Bom dia, bom dia, bom dia gente Deus abençoe o dia de cada um A paz do Senhor esteja com todo mundo É, passando aqui a cidade de Juazeiro, na Bahia Tá? Vamos em busca ali do Demerval Lobão Piauí Tô com um colega ali na frente Lagoa, né Lagoa? Obrigada, beijo Falou, vive, Juazeiro é cheio de rotatória pra você passar Tem um amigo meu indo, vou ver se ele te espera pra ir com você Aí ele bateu os contatos lá e esse amigo dele me esperou aqui na chegada de Juazeiro Aí dormimos ali no posto e agora estamos seguindo viagem Tá um climinha agradável, né? 20 graus Tá mais pra fresco que pra calor E daí ele tá indo na frente ali, ó Esse, essa LS que você está vendo na frente ali É ele, Fernando Aí tá ali me rebocando aí Aí hoje a noite, mas tardar amanhã cedinho a gente quer tá lá Aí vamos largar essa carrada no chão E virar de volta correndo pra trás Aí erguei o zeixinho e tudo de bom Aí assim nós já aprendemos o caminho, né? Uma ajuda aí é sempre bem-vinda Tá meio difícil o telefone aqui, viu? Falar pra vocês que tá complicado Agora tá cortando a minha testa fora Aí eu vou deixar Vou deixar aqui pra vocês verem a cidade Que eu não conheço, né? E eu sei também que nem muito de vocês também não Então Bora conhecer junto, Juazeiro Mas é bonito aqui Bonito, limpinho também Primeira coisa que eu olho na cidade Não é nem a, tipo assim, a estrutura dela, sabe? Assim, a cidade é limpa O Fernando falou que pra frente aí tem uns lugares Bonito E aí vamos parar Fazer foto, fazer vídeo Vamos lá, né? Vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Então a ponte aqui ou é viaduto? É o viaduto. Onde são? Rio São Francisco. Pera aí gente, pera aí, pera aí. Rio São Francisco. Olha gente que lindo. Que riozão, hein? Agora se eu gravar para frente, eu não gravo para os lados. O povo tirando foto. Que legal. Olha essa visão também na frente. E ele não acabou não. É outra perna dele aqui. Um monte velho de água, hein? Tá doido? Pips, Teresina, São Luís. Acho que nós estamos chegando em Petrolina. Olha os homens. Carde ou ele meia, que medo. Estou traumatizada com polícia ainda. Você está doido? Estou... 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 Tchau, tchau. Aqui vocês vão ver o rio lá em cima, lindo. Parece cidade de beira-mar. Não tem assim, quando você está na cidade assim, que o mar, a orla assim é na beira da cidade? Mesma sensação. Não tem assim, quando você está na beira da cidade? Não tem assim. Não tem assim. Não tem assim. Não tem assim. Fechou o sinal. Esperar, né? Isso é a gambiarra que vocês veem A situação da gambiarra aqui Vocês não estão entendendo Estou com um pau de selfie no para-brisa Com um telefone E estou com outro telefone trepado aqui, na lateral Quer ver? Espera aí Olha ele aí Onde é que está ele? Olha ele Ai, que falta faz o suporte Está doido Falta mesmo A van ali do lado Sabe o dia que você acorda feliz? Mas felizassa mesmo? Não tem motivo Mas hoje eu estou feliz Acordei feliz hoje Como diz o Charopão, o Flávio Mais feliz que pinta e merda Eu estou feliz hoje Eu não sei porquê Mas eu acordei feliz Bom, só o fato da gente acordar, né? Que Deus dá Dá a benção da gente viver mais um dia É motivo, né? Mas eu estou feliz Até a pele melhora, né? Até a cara da gente muda Rapaz, o tatuário aqui tem com força, hein? Aí aqui fala que é aqui para ir para o centro, ó Eu já ia Ali Juazeiro Salvazão Eu já ia era torar para lá Peguei uma placa aqui dizendo que é para ir para o centro Atacadão também Aqui tem dois Tem um na entrada lá e outro aqui A cidade deve ser muito grande Porque dois atacadão Cinco metros por hora E o tempinho está meio embaçado, sabe? Está meio nubladão Bem fresquinho mesmo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Petrolina já é Pernambuco, né? Acho que eu fugi dessa aula aí, que vergonha. Acho que essa aula aí eu pulei o corguinho. Aqui nós estamos em Petrolina. Passou a ponte, é igual o Varja Grande e Cuiabá. Passou a ponte, já é Varja Grande. Entra no Cuiabá, passou a ponte, Varja Grande. É igual aqui, Juazeiro. Passou o Rio, já é Petrolina. Porque aqui já é... Aqui já é Pernambuco? É. Aí depois vai vir de novo a divisa de Pernambuco com Piauí. Acho que é isso. Pernambuco com Pernambuco com Pernambuco com Pernambuco. Pernambuco com Pernambuco com Pernambuco com Pernambuco. Eu vi uma vila pra trás aí, o que tinha de boneca. Olha o tanto, que lindo. Olha, amor, e tem mini também. Mas um monte, quase que eu parei e comprei uma boneca pra levar pra Lô. Na volta eu vou comprar uma boneca, mas uma boneca enorme. De tecido, de pano. Comprar uma e levar pra dona Heloísa. Eu vou comprar uma boneca, mas uma boneca, mas uma boneca.